Senadores da Comissão de Direitos Humanos apresentaram o relatório da diligência ao Rio de Janeiro para acompanhar as investigações sobre a morte do coronel Paulo Malhães. O militar confessou ter sido torturador na época da ditadura. Os senadores criticaram a posição da polícia do Rio de Janeiro de não considerar nas investigações o passado do coronel Malhães e de interpretar o fato como crime comum. Não nos parece que haja elementos suficientes, seja pela natureza e valor dos objetos roubados, seja pelas circunstâncias do crime em si, que autorizem a afastar a hipótese de que o assassinato do coronel Paulo Malhães se relacione com seu passado de torturador e com as revelações que fez à Comissão da Verdade. O senador João Capiberib mencionou as semelhanças entre a morte de Paulo Malhães e a do coronel Júlio Miguel Molinas Dias. O ex-chefe do DOICODE foi assassinado em 2012 em Porto Alegre. Os ladrões buscavam armas na casa de Molinas. Em circunstâncias semelhantes, mostram que, de fato, há uma tentativa de paralisar os depoimentos em relação aos crimes da ditadura. O relatório da diligência pede segurança para a viúva do coronel, Cristina Malhães, e para o caseiro Rogério Pires, preso desde o dia 29 de abril. Rogério nega a versão da polícia de que tenha confessado o crime, mas incriminam os irmãos. A pedido do senador Randolfo Rodrigues, o relatório vai responsabilizar o Estado brasileiro por não ter garantido a vida do coronel Malhães após as declarações dele à Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Ele dá um depoimento que é bombástico, todos ficam sabendo disso, depois todo o Brasil sabe, ele, dentre outros aspectos desse depoimento, diz que matava e torturava só quando necessário, e ele sai desse depoimento na Comissão Nacional da Verdade e não tem, por parte do Estado brasileiro, nenhuma tomada de decisão, nenhuma responsabilização sobre a segurança e a vida desse senhor. Ele prestou um depoimento para a Comissão Nacional da Verdade que durou 23 horas. Então é muita informação que ele passou com certeza e também pode ser que muita coisa não tenha sido dita naquele momento. Então a sua morte realmente é uma perda para a Comissão Nacional da Verdade e é uma perda para nós brasileiros, que vamos deixar de conhecer um pouco mais dessa história triste da nossa realidade brasileira.